Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Apesar de estar invicto nos últimos 5 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, o tropeço na última rodada contra o Havaí, resultando em um empate de 2 a 2 na ressacada, coloca o Esporte em uma situação de pressão adicional. Ao entrar em campo contra a Ponte Preta na próxima segunda-feira, 9, na Ilha do Retiro, pela trigésima primeira rodada da competição, o Leão corre o risco de ficar fora do grupo de acesso à Série A. Isso porque o jogo do Leão contra a Macaca encerrará a rodada isoladamente na segunda-feira, ou seja, os adversários do rubro-negro pelo acesso já terão atuado na rodada. O Esporte, atual vice-líder da segunda divisão com 54 pontos, pode ser ultrapassado por 3 equipes. Juventude que tem 53 pontos, Guarani, também com 53, e Novo Horizontino com 51 pontos, todas com jogos marcados para o próximo sábado 7. O Juventude enfrentará o Tombense em tombos. Com 16 vitórias, uma a mais que o Leão, um empate já seria suficiente para superar a equipe rubro-negra. A situação é diferente para o Guarani, que receberá o Vila Nova no Brinco de Ouro. Com 15 vitórias, precisa de uma vitória para ultrapassar o Esporte. Por fim, o Novo Horizontino também pode superar o time pernambucano em caso de sucesso contra o Sampaio Correia no Castelão, levando em consideração o critério do número de vitórias. O técnico Enderson Moreira comentou sobre o nível de atuação e os resultados ao longo de toda a competição. A gente está aqui preparado para poder, como eu falei, buscar os resultados. Temos um jogo dificílimo pela frente contra a Ponte Preta, um adversário extremamente tradicional. A gente precisa continuar pontuando, continuar buscando os resultados. E é claro, a competitividade do campeonato é enorme. A gente precisa continuar, disse o técnico Enderson Moreira. Às vezes, a gente conversa abrir uma vantagem, às vezes os adversários encostam um pouco, mas é importante que a gente se mantenha pontuando na competição. Daqui a pouco, vamos pegar uma nova sequência de resultados positivos e temos uma expectativa de que possamos conquistar esse acesso. O esporte é uma equipe que tem mantido um nível de atuação qualificada, equipe que faz gol, que é bem ofensiva, jogando dentro ou fora de casa, a gente não tem uma postura extremamente defensiva, de só jogar por uma bola. É uma equipe que joga futebol, que tenta jogar, buscar o gol. Claro que a gente está sempre fazendo as correções devidas e vamos seguir nesse processo, completou o treinador do esporte. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!